Rafael Santos, bola fechada, ela vai direto pra fora No meio, passa por todo mundo, a bola tá viva Salve, Ivan! Ivan! Espetacular pra salvar o gol do Botafogo Bola no fundo, condição legal, cruzamento, Navarro! Gol! Gol! Mas não vale, tá marcado impedimento Me parece que no início do lance, o Navarro me parecia em condição legal, né? O Navarro sim, mas é aqui, ó, é na esquerda Botafogo, Luiz Oiyama, o cruzamento, era pro Navarro! O corte do Ednei pela linha de fundo, a escanteio, Piperno Eu vou falar um negócio pra você, o Ednei foi muito rápido Vem a ponte, o corta-luz, a bola pra bater no gol Felipe Albuquerque por cima Uma jogada até bonita, né? A investida pela linha de fundo Primeiro... É verdade Vamos pro jogo! Bola rolando, é hora do show! Segunda batida Vem a cobrança, no meio da área, o toque pra fora! Ednei! Subiu, até com certa liberdade, cara Diego pra fazer o passe, atravessa a área, Ronald! Bola pra fora do Ronald! Numa boa jogada do Botafogo! De pé em pé, do Diego Gonçalves pro Ronald! Você vai rever o detalhe... Castro agora por ali Vem Carlinhos, bateu na trave! Calibrou na primeira! Na segunda ele enche uma paulada, a perna esquerda Cara, e se vai no gol é um abraço, hein? Não tinha culpa Que falta linda!